Ponte Pensa aqui, ó Marmosa aqui, ó Tando aqui do mar, ó de São Vicente Aqui é a Ponte Pensa, e lá é a Ponte do Mar Pequeno E essa aqui é a famosa Ponte Pensa aqui, ó Liga São Vicente e Praia Grande Ela foi o trajeto de muito tempo aqui do pessoal de Praia Grande Pra São Vicente aqui, ó A gente ficava umas 3 horas aí na fila Até que construíram a Ponte do Mar Pequeno lá Que foi muito bom pra Praia Grande Tendo mais fila Ó, mas é bonito, hein? Ponte Pensa São Vicente Ela pescou uma... como disse, é uma espada? É uma espada Aí, ó, top, hein? Espada É São Vicente, primeira cidade do Brasil Bonita, hein? São Vicente, hein? Por ali, ó, que eles entraram Quando descobriram São Vicente, ó Cidade mais antiga do Brasil Tchau Tchau